Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Corina Melete, que acaba de assumir aqui no Legislativo Caxiense como suplente por 30 dias, na ausência do vereador Velocino Es, ambos parlamentares do PRD. E esse De Frente com a Lei, que marca a abertura das gravações desse programa, sempre dedicado a aprofundar o mandato e as ações dos vereadores, aqui no Parlamento de Imediato Saúdo, a senhora vereadora Corina, uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada. A senhora caracteriza já uma série de marcas aqui no Legislativo, a sua passagem, sobretudo entre os vereadores, digamos assim, com mais idade. Daí para não soar pejorativo, mais idade, mais idoso, mais experiente, digamos assim. A senhora supera o então primeiro colocado nesse critério de idade, que era o então vereador Pedro Olavo Hoffman, a época do PDT, que assumia na 11ª Legislatura, de 93 a 96. E entre as mulheres, a GNPTF, que cumpriu seis legislaturas seguintes, consecutivas, contadas a partir de 1989, na 15ª Legislatura, de 1989 a 2012, ela era então a mais velha, digamos assim, entre as mulheres. E a senhora com 85 anos de idade se torna então a vereadora mais experiente, digamos assim. O que simboliza essa marca para a senhora? O que significa para mim? É, exato. Olha, para mim, isso também foi uma coisa, a melhor coisa que aconteceu agora nos últimos anos, porque eu nunca teria imaginado que eu pudesse hoje estar aqui. Então isso aqui para mim é muito bom, é uma coisa muito boa para mim. E olha só, e também o fato entre as mulheres, a senhora agora é a 20ª vereadora, digamos ao longo da história da Câmara, são 14 titulares, a senhora se torna a 6ª suplente aí. Mas a senhora vê a participação da mulher aqui no Legislativo? Ah, eu acho que está muito bom, né? A mulher tem que ter também, né? Só corrigindo, quando eu citava o Pedro Olavo Hoffmann, era da 11ª Legislatura lá nos anos 70, 73 a 76. A senhora tem uma larga trajetória no âmbito da defesa da causa animal. Eu lembro aqui na carreira de lhe acompanhar em ferrenhos debates. A causa animal costuma causar muitas discussões. Mas antes de listar aqui a sua trajetória nesse âmbito, em diversos cargos, o que mais marcou, digamos assim, nessas décadas, que a senhora frequentava essa casa, sobretudo em audiências públicas e pedindo melhorias? É, eu sempre que participei aqui foi na causa animal, né? Isto para mim, eu acho que não teve outras coisas a não ser a causa animal. Então, precisava muita coisa a melhorar e com muita luta a gente conseguiu, né? Lutas como o quê, por exemplo? É, a gente lutava muito pelas castrações dos animais. Isso foi uma coisa que eu sempre lutei muito para isto, né? Hoje, graças a Deus, já está acontecendo, né? E eu também, eu sempre trabalhei com isso, porque eu sou do tempo da ARPA, aqui em Caxias, que era uma associação rio-grandez, que era de Porto Alegre. E ali, com o tempo, a gente achou melhor criar uma nossa aqui, porque aí nós criamos eu e mais, porque tem que ter uma equipe, né? Para ter uma... E fundamos a Soama. E ali, a primeira coisa que eu procurei fazer foi recolher todas as cachorras da rua, que eram muitas, muitas. Acumulou lá nas... Acumulou, mas salvou de muitos bichinhos nascerem na rua, né? Porque tu, recolhendo a cachorra, tu está tirando o problema da rua. E depois, partiu para a castração. Também foi uma luta, também foi intermédio meu que conseguimos a castração pela prefeitura. E hoje, eu continuo fazendo. Eu tenho uma ONG e continuo fazendo. E nós fizemos de 10 a 15 castrações por dia, por um precinho muito pequeno, que todo mundo pode fazer. Então, um pouco a prefeitura, um pouco nós. E tem outras ONGs também, que todas as ONGs trabalham pelo mesmo motivo, né? Na sua primeira intervenção, a senhora remonta a um período ali no final dos anos 90, em que a senhora lidera essa movimentação em favor da ARPA, em Caxias do Sul, então, a Associação Rio Grandeense de Proteção aos Animais. E já no ano subsequente, em 1998, aí sim a SUAMA, a Sociedade Amigos dos Animais. Isso aí. Não foi uma trajetória tão simples. A senhora resume aqui um pouco. Mas eu lembro que, até quando eu era criança, tinha aquela história da carrocinha lá, que recolhia os cachorros e tal. Como que foi esse passo a passo até humanizar, digamos assim, o tratamento dado aos animais? Eu sei que até um termo, ah, é o animal e é o homem. Mas, enfim, tratar de forma, quando eu digo humano, mas de uma forma mais adequada aos animais, não só como um mero objeto, assim, ah, está atrapalhando aqui, então recolhe, atira numa chácara. Eu imagino que quando vocês começaram essa caminhada toda, foi tratar com dignidade. O termo mais adequado seria dignidade. Isso aí. É, a gente teve muita crítica no começo, mas depois o pessoal foi, a gente conseguiu conscientizar o pessoal que um animal é uma vida, né? Não é só o homem que é uma vida, é o animal também. E foi melhorando. Hoje, é muito bom, todo mundo ajuda, todo mundo... Ah, sempre tem alguém, né, que não, mas, no geral, a gente conseguiu melhorar esse lado. E no passo a passo, digamos assim, na evolução, sobretudo, dos pets, se tornou quase que um hábito, um modismo, os animais de estimação, por um lado, de forma interessante, as pessoas terem nas suas casas animais, mas também o descarte muito fácil. Ah, eu me mudo de uma casa por um apartamento, ou eu tenho que viajar mais, ou eu não tenho mais tempo de ficar em casa, as pessoas simplesmente descartavam os animais. Isso também foi algo que eu lembro da senhora e dos seus colegas de ONGs batendo muito nisso, de responsabilizar o abandono. Isso aí. Mas ali era bem difícil para nós, porque a gente não tinha muitas pessoas que ajudavam. Foi por uma dessas que nós conseguimos recolher e deu muito cachorro lá na Suama, né? Mas no meu tempo, quando eu estava lá, era assim, a gente recolhia, mas procurava doar também. E aí o pessoal ia lá, pegava, e nós fizemos essa semana uma voluntária, ia na casa das pessoas que tinham, pegou animais lá e se estavam bem tratados, se deixava, se não se tirava. Mas geralmente quem pegava lá, pegava porque queriam cuidar bem mesmo. Depois, quando eu saí, já um pouco mudou, sabe? Mas deixei isso de lado. Nós vamos aprofundar, sobretudo, no segundo bloco, mas eu já gostaria de... No segundo bloco, acho que poderíamos falar até mais da SOS Animal, que, digamos assim, passou a ser o seu foco maior de dedicação e também com atenção à castração. Agora, o debate em torno da própria castração animal, ele dividiu opiniões no primeiro momento, até hoje se tornar quase que uma política óbvia. Precisa castrar os animais. Como foi chegar nisso, de conscientizar, sobretudo, os órgãos públicos? Mas eu nunca tive dificuldade com isso. Sempre me procuraram muito e até hoje me procuram muito para castrar. O pessoal se conscientizou que sem castração não tem como. E eu procuro dizer para as pessoas, quanto mais se castra, menos na rua. E as pessoas concordam comigo que é isso aí mesmo, né? Nós estamos conversando, então, com a vereadora Corina Amelete, do PRD. Ela que está marcando presença aqui em substituição, o vereador Velocino, ex que se encontra em licença do mandato. E já voltamos, então, dando sequência a esse bate-papo. Fico louco. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil. União e reconstrução. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV. Há 60 anos valorizando a vida. Estamos de volta, então, com o De Frente com a Lei, especialíssimo aqui, conversando com a vereadora Corina Amelete, do PRD, que substitui o vereador licenciado Velocino ex, nesse período, então, de 30 dias, basicamente pegando o decorrer deste mês de fevereiro. Não só a senhora se notabiliza por uma marca que a vereadora, com mais idade, assumir na casa aos 85 anos. Já falamos bastante disso. Mas vamos aprofundar a sua dedicação à causa animal e agora mais focada na SOS Animal, que é uma ONG também criada pela senhora e voltada a estimular o processo de castração, ou seja, para que não tenhamos uma multiplicação desenfreada. de cães e gatos pela cidade. Como que tem funcionado esse trabalho, vereadora? Olha, sabe que a gente já procura fazer num precinho muito pequeno mesmo, que é para que todo mundo chegue até a castração. porque hoje os veterinários, eles cobram bastante, sabe? Então, nem todos sabem que eu existe que faça esse trabalho. Então, esse trabalho, ele está indo assim de boca em boca. Então, e é bem feito, nunca acontece nada de errado, graças a Deus, lá na minha clínica. E a gente faz bastante mesmo. É de 10 a 15 todos os dias. Nessa sua passagem pela Câmara, o setor de defesa aos animais, e isso já motivou uma série de audiências públicas. Eu, por exemplo, aqui na casa, estou há 14 anos, cobrindo isso, enfim, acompanhando. E houve muita polêmica, sensibilização com o setor público. Nessa sua passagem pela Câmara agora, neste mês de fevereiro, a senhora pretende melhorar um pouco esse relacionamento, ou instituir, ou provocar até novas políticas que qualifiquem o setor? Como, por exemplo? Daqui a pouco, uma indicação executiva, um pedido de melhoria, ou até a criação de um projeto de lei. É, eu estou, eu estou, acho que até, até já foi entrado, eu estou pedindo para que tenha um, uma, como é que, um, não é consultório, como é que eu diria, enfim. Uma clínica? É, mais ou menos isso, 24 horas, para que todo mundo possa chegar, porque temos muitos problemas em fim de semana, de noite, às vezes até um animal atropelado, ninguém recolhe, por quê? Porque ninguém pode levar num plantão, porque cobram muito. Então, o animal fica ali, ou morre mal ali, ou ele fica sofrendo até que tenha alguém no dia seguinte que vá recolher. Então, isso aí, eu entrei com esse pedido e eu espero que aceitem, porque é uma coisa que precisa de verdade. Porque daí todo mundo passa e vê, leva, né? Mas assim ninguém pega, sabe? Porque o plantão é muito caro. Pegando, ainda nessa toada de envolvimento com a Câmara, a senhora, em 2012, foi condecorada com o título de cidadã caxiense, a senhora também tem esse reconhecimento no âmbito do Estado, e que sempre, quando é uma figura muito dedicada a determinada causa, a homenagem, muito mais do que para a senhora, é um reconhecimento ao setor, digamos assim. E ali veio todo o seu envolvimento com a própria Câmara. De onde veio também a iniciativa de concorrer à vereadora? Olha, sempre pelos animais. Eu pensava assim, eu vou me candidatar, sempre pensando em fazer algum projeto aqui dentro, como eu falei agora, era o ambulatório que eu queria dizer, 24 horas. Isso eu tinha sempre comigo, porque como eu trabalho com os animais assim, e é tarde da noite, o pessoal me liga às vezes, mas eu não tenho mais idade para sair. Antigamente, eu e meu marido, nós pegávamos o carro, nós íamos recolher o animal. Hoje não tem mais como. Mas sempre tu acaba não dormindo mais, pensando naquele animal que está doente. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Nessa trajetória toda, a senhora vê, digamos assim, uma nova geração que também se dedique a esse assunto? Sim, muito. Ele motiva? Teria como citar nomes? Sim. Eu hoje vejo as pessoas que levam os animais lá para castrar, saem de lá, minha filhinha, sabe? Hoje é diferente de... Criou a cultura. Muito. Muito melhor agora. Eu brincava com a senhora antes de entrarmos no ar. O presidente americano, Joe Biden, já está na faixa dos 81 anos e pretende a reeleição pelo Partido Democrata. Nós teremos as eleições estadunidenses esse ano. E aqui também é eleição municipal. A senhora pretende a reeleição como... Não. Não, eu acho que isso aí eu fiz. E olha, para mim foi uma das melhores coisas, como eu falei no começo, de eu poder ter entrado e ficando um mês. Para mim, um mês já é bastante. Para mim, colocar o que eu gostaria que acontecesse. A senhora acredita que dará visibilidade suficiente? Isso aí. Digamos assim. É. Outra coisa que pode, que eu até quero ver, existem muitos procreadores que têm aquele canil lá, que não é canil, é uma pocilga. Eu peço que agora tenham que legalizar o canil e ter um veterinário responsável, técnico responsável. Nós, nas ONGs, temos que ter. E eles têm que ter, porque morrem muitos bichos. O pessoal me liga, ah, meu cachorrito, querem procriar e não têm dinheiro, entende? Isso aí é outra coisa que eu quero. A senhora se refere ao mais recente formato de canil municipal, que foi inaugurado recentemente. Não, é... Passou um projeto aqui pela Câmara, inclusive. Sim, é. Não, esse eu estou achando muito bom. Ah, a senhora aprova, então. Claro, mas, meu Deus. Mas eu digo no canil, canil que procriam. Sim, sim. Pessoas que procriam. Não, eu entendi, eu entendi. Canil informais, não o canil municipal. Isso, não. Ah, o canil municipal, agora, acho que vai melhorar muito. A senhora acredita nisso. Então, uma última pergunta, antes de irmos para o encerramento, a nossa produção fascinal, a propósito disso. A senhora acredita, na medida agora que temos um canil municipal se consolidando com o aval da Câmara, da comunidade, a senhora acredita que temos, então, uma política municipal que possa prevalecer ao longo dos governos, que não fica, ah, mas trocou o prefeito, não sabemos como vai ficar. É, aí sempre tem uma dúvida, né? Eu tenho essa dúvida. Ainda tem. Eu tenho, eu tenho, porque até hoje a luta não foi pequena, hein? A gente sempre pediu para ajuda, nunca ninguém ajudou. Agora só é que está tendo essa ajuda, bastante castrações, eles estão indo nos bairros fazer, eles fizeram um convênio com a UPS, então, isso tudo melhorou. Então, a gente, o que eu faço é uma gota d'água num oceano. É, mas que faz a diferença, tanto que a senhora está aqui conversando com você. Porque 15 animais por dia, tu veja se cada um galhar, uma galhar, cinco a seis, são 15, 16, são 300, né? Animais por semana é bastante, né? Isso no ano, então. Já passou para um balde de água. Viu? Não é tão pouca coisa que a senhora faz. Vereadora, antes de nos despedirmos, digamos assim, é uma honra poder conversar com a senhora mesmo. Eu não imaginei que eu teria essa oportunidade na carreira de entrevistar uma vereadora de 85 anos. E daqui a pouco a senhora reavalia a ideia e acaba concorrendo de novo. Vocês não querem me ver eu chegar aqui de bengala, né? Eu ainda vou lhe entrevistar aos 90 daqui a pouco. A vereadora, nessa reta final, aparecerão na tela, digamos assim, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail para envio de críticas, sugestões ou elogios. A senhora ainda tem que estar preparada para ser elogiada e criticada e acatar sugestões. Então, dê o seu recado para quem está nos acompanhando agora. Não, eu quero dizer que eu acho que me criticarem, eu nem espero. Eu nem espero, porque todo mundo sabe do meu trabalho e sabem que o que eu faço é um trabalho bom, né? Não, eu não espero críticas, elogios eu até acho que vou ganhar. E sugestões também. Também. Então, como que a senhora se despede, digamos assim, de quem está nos acompanhando agora? Dê o seu recado final. Não, o que eu vou dizer? Que continuem, quem pode ajudar um animalzinho, que ajude. Porque o animal não é menos que uma pessoa. Ele tem fome, ele tem sede, tudo igual. Então, se aparecer um animalzinho na rua, procurem não só a Canelo Municipal hoje, mas que deem um pouco de comida, que deem água. E quem pode recolher, recolham. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, vereadora. Eu que agradeço. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Corina Melete. Ela que é a vereadora, digamos assim, mais experiente a assumir aqui no Parlamento Caxiense, aos 85 anos de idade, e que também se notabiliza pela defesa incansável ao longo de todo esse período, a causa animal. Como sempre, também agradecemos pelo seu acompanhamento à nossa programação e continue conosco numa próxima edição do De Frente com a Lei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho